16 pessoas foram feitas reféns durante o sequestro de um ônibus na rodoviária do Rio de Janeiro. O criminoso se entregou após três horas e as vítimas foram liberadas. Um homem, infelizmente, baleado durante a ação, está internado em estado grave. Era por volta das três da tarde quando o bandido entrou em um ônibus para a juiz de fora. Ele havia acabado de trocar tiros com policiais na rodoviária do Rio de Janeiro. Quem estava perto se desesperou. Ai, o dia, o dia, vem! Vem! Duas pessoas ficaram feridas. Uma delas, um homem de 34 anos, atingido por tiros no peito e na barriga. Ele foi levado em estado grave para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro da cidade. No ônibus, o bandido fez reféns, incluindo crianças e idosos. Esta passageira conseguiu deixar o veículo pouco antes do tiroteio. Do nada ele começou a atirar lá dentro. Eu só vi os vidros estalando, tiroteio e muita gente correndo. Agentes do BOPE, o batalhão de elite da Polícia Militar, cercaram o terminal e iniciaram negociações com o sequestrador. Esta passageira estava no ônibus ao lado. Foi aquele tumulto e a gente correu todo mundo. Mandaram a gente para um lado, a gente foi. Depois já jogaram a gente para outro lado. A PM posicionou atiradores de elite. Policiais de outros três batalhões também intensificaram o patrulhamento na região. A passagem de veículos foi bloqueada. Todos os embarques foram suspensos na rodoviária, onde circulam diariamente 50 mil pessoas e partem cerca de 200 ônibus. Passadas três horas desde o início do sequestro, o criminoso acaba de se entregar à polícia. A polícia ainda não sabe o que levou o criminoso a invadir o ônibus. No início da noite, as viagens começaram a ser retomadas na rodoviária. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.